Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Ovespa operava volátil na manhã desta segunda-feira. De olho no cenário político, o mercado aguarda a votação da PEC dos gastos públicos, que deve ser votada amanhã no Senado. Na ponta positiva do pregão de hoje estão as ações preferenciais da Uzi Minas, com alta de 2,48%. A companhia reajustará os preços do aço em 9% a 12% a partir de dezembro. As ações da Vale também registravam ganhos. Os papéis preferenciais subiam 1,12%. Uma notícia publicada pela coluna Radar Online da Veja afirma que a mineradora não irá se desfazer de nenhum ativo, mesmo após registrar prejuízo de R$ 40 bilhões no ano passado. A revista afirma ainda que a empresa deve distribuir dividendos aos acionistas neste ano. No ano, as ações ordinárias da Vale acumulam ganhos de 121%. E as preferenciais de 154%. Na ponta negativa do pregão estão as ações das exportadoras. A Embraer caía 1,60% e a Suzano 1,56%. Suas papéis são impactadas pelo dólar. A moeda operava em queda de 0,27% e era comercializada a R$ 3,40. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com.